Segundo a ocorrência policial, o veículo de luxo foi roubado no município de Ipatinga, a 394 quilômetros de Nanuque. Depois de rastreamentos, a polícia militar encontrou a BMW em Nanuque. O veículo estava na garagem desta casa. O motorista fugiu ao avistar os policiais. Na cidade nós recebemos a informação da cidade de Ipatinga, onde esse veículo teria sido tomado de assalto. E a vítima teria sido deixada em outra cidade. Diante dessas informações, tomamos conhecimento de que o destino desse veículo seria a cidade de Nanuque e que possivelmente ele estaria no centro da cidade. Várias equipes da polícia militar foram empenhadas no sentido de percorrer as ruas e os locais para uma possível localização. Diante dessas informações, de outras informações que fomos recebendo, nos dirigimos à rua Olival Mendonça, próximo ao quartel da polícia militar. Cerca de 700 metros aqui do quartel, onde as equipes da polícia militar no local, eles avistaram uma pessoa tentando colocar esse veículo, um veículo de característica semelhante, dentro de uma garagem. Ao tentar essa abordagem com o veículo já dentro dessa garagem, o cidadão fugiu e saltou nas águas do rio Mocuri, vindo a se omizear numa ilha. Segundo o capitão, a proprietária do veículo foi sequestrada e, após algumas horas, foi liberada no município de Periquito.